Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Erika Araújo e hoje eu vou, além de compartilhar as minhas comprinhas que eu fiz no saldo da Zara, que eu aproveitei bastante, né, como vocês podem ver, eu vou compartilhar também algumas dicas que eu utilizei pra ter mais sucesso nesse saldo. Se você é novo por aqui, já seja muito bem-vindo, como eu disse antes, meu nome é Erika Araújo, eu costumo compartilhar aqui no meu canal dicas de comprinhas, né, as minhas avaliações pessoais e super sinceras sobre as peças e nessa ocasião eu tô compartilhando com vocês, além das minhas comprinhas que eu fiz no último saldo da Zara, algumas dicas que eu acho super importante pra você ter muito mais sucesso na hora de você fazer as suas compras. Se você gosta desse conteúdo, já vai deixando seu like, comenta, compartilha pra que a gente faça esse canal crescer muito e muito mais. Então, gente, primeiro eu vou compartilhar as minhas comprinhas, o que que eu fiz nos saldos e aí vou mostrar os valores pra vocês, que vai tá aqui ou aqui do ladinho, e aí depois eu vou colocar as dicas de como eu fiz pra conseguir esses valores, tá? Então, peraí que eu vou pegar meu primeiro pacote, já vou pegar esse envelope, todas essas peças, aliás, a maioria dessas peças eu já mostrei no Instagram, no Instagram tem como eu mostrar o conteúdo um pouco mais rápido, então, se você ainda não me segue por lá, já clica aqui embaixo que tem o link, você pode se inscrever por lá também, né? Me seguir por lá e aí você fica acompanhando essas peças um pouco mais rápido. Então, aqui eu tenho duas calças, essas calças são de alfaiataria, são maravilhosas e aí eu comprei elas nesse último saldo. Essa, uma marrom, um pouco mais clássica, ela só tem uma preguinha aqui na lateral e eu acho ela linda, maravilhosa, ela só tinha no tamanho M, não tinha o meu tamanho que era P, e esse é um dos fatos que acontecem, né? Nos saldos, nem todas as numerações ficam disponíveis porque o pessoal é bem ágil, bem rápido, então, essa calça aqui, gente, eu achei ela linda, maravilhosa, comprei no tamanho M porque se precisasse ajustar, eu ajustaria e eu paguei nela esse valor, tá? Achei que foi uma compra maravilhosa. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que ficam essas peças no meu corpo, tá? Pra vocês entenderem se foi uma boa compra ou se não foi. A próxima peça foi essa calça que é mais ou menos o mesmo modelo daquela anterior, porém, em vez de uma preguinha na frente, ela tem duas. Ela é linda, maravilhosa, essa aqui eu consegui comprar no tamanho S, né? Tá aqui. Uma outra característica é quando as peças são de saldo, eles tiram o valor da peça aqui, né? Na maioria dos casos eles tiram o valor da peça e eu paguei por essa peça esse valor que tá aqui do lado. Achei ela linda, maravilhosa, inclusive a Zara arrasa muito, né? Nas peças de alfaiataria. Eu acho que é por isso que super compensa você ficar de olho nessas diquinhas que eu vou compartilhar aqui porque os acabamentos são bem legais, o caimento é bem legal e o material é bem legal. Essa aqui é tipo uma risca de giz, ó. E esse tecido, ele é um pouco mais fino, mais fluido e ele tem um leve brilho. É como se fosse um leve acetinado. Muito maravilhosa essa peça, tá? Além das duas calças, eu também comprei dois vestidos. Eu amo vestidos, acho maravilhoso. Sempre dou uma voltinha pelo Nordeste e aí pensando nessa ocasião, eu escolhi esse vestido aqui, que é um creme. E arriscando um pouquinho mais, eu escolhi esse outro vestido que é num prateado, porém é um prateado chumbo. Eu já tenho um vestido desse vermelho, que eu posso colocar aqui a imagem dele pra vocês do lado e acho ele lindo, maravilhoso. Quando eu vi o valor que ele ficou no saldo, que foi esse aqui, eu também achei que seria uma ótima oportunidade, né? Pra, de repente, uma festa um pouco mais formal à noite, colocar com saldo. Ou, de repente, para o final do ano, acho que super compensa. Vou mostrar as duas peças aqui pra vocês. Essa aqui, já veio meio sujinho aqui de base, mas ele é lindo, maravilhoso, todo trabalhado na transparência. É uma peça um pouco mais delicada, que você precisa ter um cuidado, né? Ao manusear, de repente, no lugar que você vai sentar, tem que ficar de olho, porque pode puxar qualquer um desses fios. Mas é super gostoso o toque dessa peça. A cor dela é clássica, atemporal. Eu acredito que tem como a pessoa ficar super elegante com essa peça aqui, pra usar como uma saída de praia. Ou mesmo com o vestido, caso você tenha um forrinho por baixo, né? Na Shein, normalmente, tem vários vestidinhos que tem como você usar como se fosse uma combinação ali, uma peça mais íntima pra estar embaixo da cor da pele. E aí, teria como ficar com duas propostas, né? Você não precisa se limitar a usar ele só na praia. Achei que foi linda, maravilhosa, paguei esse valor aqui nessa peça. Inclusive, tem ela no AliExpress, com um valor um pouquinho mais barato, mas eu não comprei pra verificar se tem a mesma qualidade, tá? Comprei esse aqui na Zara, porque eu achei que como ele chegaria mais rápido, compensaria mais eu ter essa peça aqui. O próximo vestido é esse, tá aqui a etiqueta dele, eu comprei ele no tamanho M. E o vestido bege, eu comprei ele no tamanho L, que é o G, né? Esse aqui, como eu comentei com vocês, eu já tenho uma peça dessa, vermelha, acho lindo, maravilhoso. E achei lindo. E como ele tava com um preço bem atrativo, achei que super compensaria fazer essa compra aqui. E aí, o que vocês acham? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica no corpo, tá? Então, aguardem um pouquinho. O nosso próximo pacotinho é esse aqui. E aqui, eu tenho duas peças que eu achei maravilhosas. Tem esse tricôzinho aqui, que é a coisa mais linda. E tem uma bolsinha. Calma que eu vou mostrar pra vocês, Jajá. Primeiro, o tricô, né, gente? Ele é lindo, maravilhoso, parece peça feita por vó, pela sua mãezinha. Atrás, ele tem um decote que fica muito bonito, né? E eu acho que tem como você usar ele com top por baixo, caso você não queira, né, revelar tanto assim. Ou você esteja num ambiente um pouco mais formal. E se você quiser usar também, né, com a costa nua, tem como você colocar aqueles protetores de seio e fica muito lindo. Essa peça aqui, eu paguei 39 reais por ela. E ela, se eu não me engano, custava aqui tirar a etiqueta. Mas eu vou colocar aqui do lado qual era o valor original dessa peça, tá, gente? Pra vocês verem quão grande foi a diferença e como compensou esse saldo pra mim. Então, assim, peça linda, maravilhosa. Próxima peça é uma bolsa. Eu acho essa bolsa linda, simplesmente linda. E eu já namorava ela há muito tempo, muito, muito tempo. Então, quando eu vi que ela entrou no saldo, eu fiquei super feliz. Inclusive, a Zara, dessa vez, eu já até comentei isso aqui várias vezes, né? Ela nos deixou carentes de bolsas, tá, gente? Ano passado, eu comprei três bolsas lindas, maravilhosas. Paguei 79 reais por essas bolsas. E esse ano, eu senti que a diferença não foi tão grande assim, porém, ainda compensou bastante. Porque essa bolsa aqui, ela custava 379 reais. E eu consegui comprar ela no saldo por esse valor que eu tô colocando aqui na lateral pra vocês. Ela é linda, o acabamento dela é impecável, é perfeito. Ela tem um saquinho de algodão bem reforçado aqui dentro, né? Vem a alça pra você colocar na lateral. Então, ela fica muito bonita também. Vou até colocar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, como que é linda, maravilhosa essa peça. Eu fiquei apaixonada por essa bolsa e acho que super valeu, super compensou. Aí a gente vem pra essa caixa maior. E aí vocês devem estar pensando, nossa, essa pessoa é doida, né? Mas, enfim, eu acho que tem oportunidades que vale a pena a gente aproveitar, né? Desde que com consciência. Então, assim, eu tenho poucas peças de frio. E como a gente tem ido com mais frequência pra São Paulo, né? Todos os anos a gente vai. Lá eu tenho oportunidade de usar muito mais essas peças aqui. Inclusive, essa blusa que eu tô usando agora. Olha só meu lookinho. Coloquei com uma calça de alfaiataria. Vou colocar aqui do lado pra vocês. Coloquei com a calça de alfaiataria da Cider. Tênisinho da Nike. E essa jaquetinha de tricô. Que ela é tipo o bomber. Eu achei que fiquei bem legal, né? Ficou bem bacaninha. Então, eu vou trabalhar com ela. E essa blusa veio junto com essas aqui, tá? Então, já tô mostrando em primeira mão pra vocês. E essas aqui são quatro peças. Tem esse tricô bege. Tem esse outro tricô bege também. E tem esse outro tricô preto. Como vocês podem observar, eu escolhi cores atemporais, assim. Porque independente da ocasião, da tendência, né? Tem como eu usar essas peças por muito tempo. Então, eu acho que isso é uma dica que você tem que levar em consideração, tá? Não pegar peças que sejam muito extravagantes. Ou que chamem muito a atenção. Porque, de repente, você não vai dar um uso tão eficiente pra essa peça. Então, essa daqui, ela é assim, né? Com essas manguinhas. Achei linda, maravilhosa. E atrás, ela tem a costa nua. Que, na verdade, tem aqui um laço, né? Pra que você faça essa amarração aqui atrás. Então, assim. Vou mostrar como vai ficar no corpo pra vocês. E eu achei que ela é linda, maravilhosa. A próxima peça é essa aqui. Perfeita, linda, sabe? Aquele tricô gostoso, macio. Com esses acabamentos de bolinha. Achei linda, gente. Maravilhosa. Também vou colocar o valor que eu paguei nela aqui pra vocês, né? Surpreendente. Maravilhoso. E vamos pra próxima peça. A nossa próxima peça é essa aqui. Ela também é um tricô. Porém, é um tricô que eu acredito que dê pra eu usar em outras ocasiões do ano, né? Porque ele é todo vazadinho. E, além de ser vazadinho, as mangas dele aqui, ó, são abertas. Então, ela não é toda fechada, né? Tem essa circulação de ar aqui. E eu achei ela muito bonita. Acho que ela vai ficar muito linda no corpo. E nós temos aqui uma última peça que eu aproveitei fora do saldo, que eu vou mostrar ela pra vocês daqui a pouco, porque agora sim eu vou começar a dar as dicas pra vocês. Então, vamos lá pras nossas dicas, né, gente? Eu vou ser bem didático com vocês e espero que vocês aproveitem todas elas. Eu dividiria esse momento de aproveitar o saldo das aras em duas partes. Primeiro, o que fazer antes dos saldos e segundo, o que fazer durante os saldos, tá? Então, nesse momento antes, primeira coisa, liste quais são as peças, né, qual é a sua necessidade. O que que você tá precisando de fato? É um short, né, de alfaiataria? É um jeans? É uma camisa? É um vestido? Enfim, faça essa listinha do que que você está precisando. Todos os anos tem saldo nas áreas e eles acontecem duas vezes ao ano. Acontece no final de junho pra julho e acontece no finalzinho de dezembro, vai a janeiro e dessa vez veio até essa primeira, segunda semana de fevereiro, tá? Então, a gente tem todos os anos esse saldo. Você não precisa ficar atribulada, né, e ansiosa por essa compra. Se planeja, se organiza pra que você faça compras mais eficientes e conscientes, tá? Segunda dica, lá no site da Zara tem como você favoritar as peças que você acha interessante. Eu todas as vezes faço a minha listinha, inclusive essa bolsa que eu comprei, a bolsinha preta, ela tava na minha lista há muito tempo, só que eu pensei, 379 reais não faz parte da minha realidade nesse momento pra uma bolsa. Então, eu vou aguardar o saldo, se ela entrar no saldo, eu faço a minha compra. Então, foi o que aconteceu. Então, tem como você favoritar e essas peças que estão lá no favoritos, elas vão virar uma lista ali. Então, o que que acontece? O saldo é anunciado, primeiro ele fica, a lista de peças, né, ficam expostas no site, no aplicativo, e tem como você verificar quais são as peças que entraram, quais foram as peças que não entraram. Já dá uma olhadinha na sua lista de favoritos pra ver qual das peças que você escolheu estão lá na promoção. E aí, a minha terceira dica é, se você tem algo que você quer muito e que ela entrou nesse primeiro momento na lista e que você acha que ela vai ser vendida muito rápido, já garante a sua peça nesse primeiro momento, tá? Eu tenho evitado fazer isso, mas eu acho que é uma dica interessante porque, gente, você vai colocando as coisas no seu carrinho e elas vão sumindo assim. Todo mundo é muito rápido e muita gente espera por esse saldo, tá? Durante o saldo, inclusive essa terceira já era pra ser durante o saldo, mas enfim. Durante o saldo, avalia que os saldos só compensam a partir da segunda, terceira semana. Isso foi uma informação que eu obtive com um dos funcionários lá da loja. Ele falou pra mim que, nessa primeira semana, né, entram muitas peças em saldo, porém, essas peças vão sendo remarcadas ao longo do período. Principalmente, se não tem muita saída dessas peças ou se essa peça saiu e ela é devolvida. Então, assim, a partir da segunda e terceira semana do saldo, vai avaliando ali quais foram os preços que foram remarcados e se as peças que você colocou lá nos seus favoritos tiveram uma baixa um pouco maior. Próxima dica, vá pro saldo da Zara na tranquilidade, tá? Porque você só vai garantir bons descontos realmente na última semana, nas duas últimas semanas. Porque como ela vem ao longo do tempo com essas peças sendo remarcadas, nas últimas semanas ali tem peças que foram retornadas, que foram devolvidas, peças que voltaram pro estoque. Tem outras peças que entram no estoque nessas duas últimas semanas, né? E aí você percebe maiores descontos. Por exemplo, comprei peças aqui com 80% de desconto. Então, assim, nem na Shein a gente encontra valores nessas peças de tricô, por exemplo, nesse valor. Então, eu tinha essa informação um pouco antes, mas como eu não tinha comprovação de que ela realmente funcionava, não tinha como eu compartilhar com vocês. Então, eu fiz isso dessa vez, deu super certo. E você também pode agora, no próximo saldo da Zara, fazer essa experiência. De primeiro, avaliar qual é a sua necessidade, o que que entra dentro do seu gosto pessoal. Depois, marcar essas peças lá, né? De favoritar essas peças. E acompanhar ao longo do tempo, né? Desse período. Qual que vai ser o ganho real, né? De desconto em cima dessa peça. Lógico que eu tô dando dica aqui. Não pra quem tá ansioso por comprar, né? Por fazer ali a sua comprinha. E nem por quem não tem necessidade disso. Eu tô falando aqui pra pessoas que vai sentir um impacto no seu orçamento. Pra alguém que faz as suas economias ali. Pra quem não gosta de gastar muito dinheiro. Aliás, pra quem gosta de gastar o preço justo nas peças, né? Porque a gente sabe que a Zara, ultimamente, tem tido os preços muito altos, né? Isso acontece por vários fatores, né? Tem importação, tem os materiais, tem impostos, tem muita coisa. Então, assim, pra garantir que você vai comprar com o preço justo. Eu continuo batendo na tecla de que aproveita o saldo. Fica calmo, fica tranquilo, né? Não vai com muito alvoroço, né? E você vai garantir, com certeza, valores melhores. Ah! E uma última diquinha. Vocês sabiam que os saldos são remarcados na quinta-feira? Isso tem acontecido, né? Há algum tempo eu tinha observado. E aí vi uma menina falando lá no TikTok de que na quinta-feira realmente os preços viravam. E o gente, não era coisa da minha cabeça. Olha só que loucura. As quintas-feiras as peças são remarcadas. Então, se não acontecer ali pela manhã cedinho, mas por volta de 10, 11 horas, né? Os preços já mudam, tá? Então, tem essa outra dica do durante o saldo. Observem na quinta-feira, a partir da quinta-feira, se o valor foi remarcado ou não. E aí, como eu senti que a Zara me deixou carente com relação a bolsas, eu só consegui comprar aquela bolsinha ali, que é linda, maravilhosa. Eu decidi comprar uma outra bolsa que estava fora do saldo. Que é básica, é atemporal, é marrom, gente. Eu amo essa cor, né? E aí eu vou compartilhar ela aqui com vocês também. Olha a lindeza que é essa bolsinha. Não é a coisa mais fofa? Já vejo vários lookinhos com ela, né? Ela tem essa alça aqui menor. Ela tem essa alça menor que você pode colocar aqui no braço. Eu acho super charmosa, assim, né? No bracinho. Eu acho muito chique, muito elegante. E aí, ela tem aqui um porta-níquel ou porta-cartões. Tem como você colocar o seu cartãozinho separado. Tem essa outra bolsa que tem uma pegada um pouco mais natural, né? Com essa cor crua. Acho linda, maravilhosa pra você usar com uma... Tipo uma rasteira de couro, uma sapatilha ou com tênis mesmo. Muito linda, maravilhosa. Ela ainda tem essa outra alça, né? Um pouco mais delicada. Marrom também. E tem como usar em três propostas aqui, né? Acho que super compensou. E eu fiquei encantada com essa bolsinha. Olha, gente. Então, tem como usar ela com essa alça, né? Como eu falei pra vocês, com essa alcinha aqui. E com essa alça aqui também. Nossa. Acho muito linda. Muito, muito linda. Não é? Muito linda, gente. Muito maravilhosa. Ah, e tem uma novidade pra contar pra vocês também. A Zara tá com a edição limitada, né? Que você pagando 24 reais, tem como você acrescentar a inicial do seu nome nessa alça aqui. Que é de um tecido, né? Que é cru. Vou até colocar aqui do lado pra vocês. Que eu fiz uma simulação lá de uma outra bolsinha. Que eu também ando paquerando com ela. E coloquei aí a minha inicial. E acho que fica lindo, né, gente? É uma exclusividade que você vai ter. De ter a sua inicial de repente na alça da bolsa. Como essa daqui eu tinha comprado antes deles lançarem essa edição, né? Não teve como. Mas, enfim. Tô amando com certeza. E aí tô pensando se compro ou não essa bolsinha. Ou se eu aguardo. Pra ver se de repente ela entra no próximo salto que vai acontecer. No final de junho, início de julho, tá? Então era isso. E agora vamos ver como essas peças vão ficar no corpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu ainda tinha esquecido de mencionar essa saia linda, maravilhosa. Mas só que eu só encontrei no tamanho PP. E aí eu comprei ela pra minha filha, que amou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.